Olá, bom dia, terceiro ano. Hoje é dia 2, dia 2 de outubro. Olha só, já estamos em outubro, hein? Outubro, novembro e aí entrando dezembro acabou o ano, hein? Falta pouco, pessoal. Estamos em pleno terceiro trimestre já e aí é o seguinte, vamos resolver exercícios hoje, né? E aí vou passar depois uma matéria nova. Agora nós estamos vendo sobre a associação de resistores, a primeira parte da associação de resistores nós estudamos na aula passada sobre associação em série, quando nós temos um resistor ligado depois do outro, né? Uma sequência de resistores. E aí nós vamos então agora, vamos relembrar, né? As fórmulas que nós aprendemos na aula passada sobre esses resistores em série e agora nós vamos resolver exercícios, ok? Então vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Começando aqui, vamos lembrar aqui o que a gente estudou na aula passada, né? Nós estudamos aqui sobre associação em série, quando nós temos um resistor depois do outro, tá? Então nós temos aqui, ó, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Um depois do outro, um ligado depois do outro. Cada um tem uma tensão, cada um tem uma tensão. Então existe uma tensão geral, né? Do início até o fim e uma única corrente que passa pelos três resistores. Esses três resistores, eles podem ser substituídos por um único resistor, né? De uma certa resistência que vai fazer o mesmo papel dos três funcionando ao mesmo tempo. Então é esse resistor que substitui, nós vamos chamar de resistor equivalente, tá? Resistor equivalente. Aqui ele colocou S, né? Com soma. Mas eu vou usar muito isso aqui, ó, de equivalente, resistor equivalente, tá bom? Aí eu falava, professor, o que que são esses resistores, né? Resistores são qualquer dispositivo incluído num circuito elétrico, né? Que resista a passagem da corrente elétrica, é um resistor. Pode ser uma lâmpada, né? Eu posso ter aqui, ó, três lâmpadas ligadas aqui ao mesmo tempo. Uma lâmpada, outra lâmpada e outra lâmpada aqui. As três ligadas, as três acesas aqui, uma corrente I que passa através desse circuito, né? E aí nós temos aqui uma ligação em série. Três lâmpadas ligadas em série. Geralmente, nas nossas casas, os aparelhos, eles não são ligados em série, tá? Não é desse jeito aqui. Eles são ligados em paralelo. A gente vai ver daqui a pouco como é a ligação em paralelo. Mas se a gente fizer uma ligação em série, vai funcionar? Vai, vai funcionar. Só que, olha só, se uma dessas lâmpadas queimam, as outras vão parar de funcionar. Porque você interrompe a passagem da corrente elétrica, tá? Na sua casa não é assim. Você queima uma lâmpada lá do quarto, as outras lâmpadas continuam funcionando. Porque nós temos ligações em paralelo, tá? A gente vai ver depois como funciona isso daí. Então, por exemplo, eu posso pensar no resistor como uma lâmpada, um aparelho que está funcionando, um ventilador, sei lá. Ou um próprio fio. Um fio elétrico condutor também é um resistor, tá? Então, qualquer aparelho, qualquer dispositivo incluído num circuito elétrico que resiste à passagem. Ou seja, que ele pode gerar efeito joule. E transformar essa energia em um outro tipo de energia. Aquilo ali é um resistor, tá bom? Ok. Aí as fórmulas. Vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Tá aqui, ó. Primeira. Isso aqui nós já vimos na aula passada, né? Vou passar rapidão aqui. Primeira coisa. Corrente é a mesma em todos os resistores. Então, a primeira coisa a considerar. Corrente I. Vou fazer aqui do lado. Puxar pra cá. Corrente I. Eu estou falando de ligação em série. Um depois do outro, né? Você tem um, depois você tem outro, depois você tem outro. Certo? Um depois do outro. Ligação em série. A corrente é constante. Constante. É a mesma. É a mesma corrente. Ela não muda. É o mesmo valor em qualquer um desses resistores, tá? A corrente que entra aqui no resistor 1 é a mesma que vai sair lá no final do terceiro resistor. Tá? Bom, aí nós temos aqui, ó. Como é que eu calculo a tensão do equipamento todo, sabendo a tensão de cada resistor? É só somar os três. Então, se você, como é que você calcula a tensão U aqui, ó, geral, né? Do início até o final desse trecho de circuito. Você vai somar a tensão de cada resistor. Então, a tensão será a soma da tensão no resistor 1, da tensão no resistor 2, da tensão no resistor 3. Se tiver mais, você vai somando, né? Ou mais aqui. Você vai somando aí se você tiver mais resistores, tá? Bom, e aí nós temos aqui também, ó, a resistência equivalente. Como é que eu vou calcular a resistência equivalente, sabendo o valor das três resistências? É só somar os três também. Então, é bem fácil. Você pega o resistor equivalente, pra calcular ele, você vai somar o valor do resistor 1, o valor do resistor 2, o valor do resistor 3. Se tiver outros resistores, você vai somando também, tá bom? Então, nesse meu exemplo aqui, ó, se eu tenho aqui um resistor que vale 1 ohm, ficou feio, 1 ohm, esse aqui vale 3 ohms, e esse aqui vale 5 ohms. Por exemplo, né? Coloquei números ímpares aqui. Como é que fica um resistor? Que resistor eu tenho que colocar no lugar desses três aqui? Eu tenho que colocar um resistor que é a soma desses três. Então, o resistor equivalente, nesse caso aqui, é 5 mais 3 mais 1. Nós temos um resistor de 9 ohms. Ok? Beleza? É isso. Temos também a tensão. Se você tem uma tensão aqui de, sei lá, 20 volts, 30 volts e 10 volts, fazer assim. Como é que fica, então, a tensão? A tensão total. A DDP total. Você vai somar 20 mais 30, 50. Com mais 10, 60 volts. Beleza? E aí, sabendo esses dois valores aqui, você consegue encontrar a corrente elétrica, né? Lembrando, corrente elétrica se faz I, U, assim, né? Sai daquela fórmula assim, Rui, né? Sai dessa fórmula aqui. É a mesma coisa. Eu só já deixei assim já para deixar o I aqui isolado. Ok, vamos lá, então. O primeiro exercício aqui, ele é muito simples, né? Ele tem aqui, ó. Calcule a resistência equivalente da associação da figura. Deixa eu só reiniciar meus aqui. Ih, travou. Vamos lá. Aí. Então, tá aqui, ó. Calcule a resistência equivalente da associação da figura. Então, eu tenho três resistores aqui. Vamos chamar esse primeiro aqui de R1, 7 ohms. R2, 9 ohms. E R3, 11 ohms. Ok? Eu quero saber qual é a resistência equivalente aqui. Bom, isso aqui é simples. Você tem uma ligação em série, olha só. Estão ligados um depois do outro. Primeiro, segundo, terceiro, um depois do outro. Então, como que é a fórmula para calcular? Vamos lá. Resistor equivalente de uma associação em série é R1 mais R2 mais R3. Então, vai ficar o seguinte. Quanto vale o R1 ali? Vale 7. O segundo vale 9. O terceiro vale 11. Somando aqui, ó. 9 com 11 é 20. Com mais 7, 27. Então, o resistor equivalente que substitui esses três resistores ligados em série é um resistor de 27 ohms. Ok? Só isso. Não tem segredo, né? Exercíciozinho, moleza, fácil. Agora, vamos para o segundo. O segundo já dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Vou colocar ele aqui. Ele diz assim, ó. Dois resistores de resistências 6 ohms e 4 ohms estão associados em série. Eu vou desenhar aqui em cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Então, esse aqui, R1. Vamos chamar isso aqui de R1. Ele tem um valor de 6 ohms. 6 ohms. Opa, ficou feio. 6 ohms. E o R2 está aqui. Ele tem um valor de 4 ohms. Ok? Bom, aí diz assim. Estão associados em série. Beleza. Sabendo que a intensidade da corrente da associação é de 30 amperes. Então, eu vou desenhar uma corrente aqui. Corrente I. Corrente I está chegando aqui. Corrente de 30 amperes. Ok? É a mesma corrente. Vocês já sabem disso. Lembra, né? A corrente é constante. É a mesma corrente que passa no resistor 1. Passa também no resistor 2. É a mesma corrente elétrica. Beleza. Sabendo isso. Sabendo I. Sabendo R. Eu já consigo achar aqui a tensão 1 para o resistor 1. Já dá para saber. E também consigo achar a tensão 2 aqui para o resistor 2. Ele está pedindo aqui. Calcule a tensão e a potência em cada resistor. Então, eu vou ter que achar a tensão, o U. E tem que achar também a potência em cada resistor. Ok? Aí, nós temos que lembrar as fórmulas da potência. Vamos lembrar? A fórmula da tensão é a da primeira lei de Ohm. Que é essa aqui. URI. Onde vem isso aqui? Vem daquele assim. R sobre I. Vem do URI aqui. É só isolar o U. Passa o I multiplicando. Fica assim. URI. E os da potência? A potência tem 4. É energia dividido pelo tempo. Essa é uma. Aí, nós temos o do piu. Que é corrente vezes a tensão. Se você sabe a corrente e sabe a tensão, você usa o piu aqui e você calcula. Também tem essa daqui, que é tensão ao quadrado dividido pela resistência. E tem também, por último, essa daqui, que é a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, tem 4 fórmulas aqui para a gente usar. Vamos dar uma olhada lá. Olha só. Para calcular a tensão primeiro, essa tensão U aqui, vamos usar aqui. URI. Isso aqui. Vamos lá. Então, eu vou calcular a tensão 1 do resistor 1. Então, vai ficar assim. A tensão 1 é igual. Quanto vale o resistor 1? Vale 6 ohms. 6. Quanto vale a corrente que passa por ele? Vale 30. Então, está aqui. 6 vezes 30. Nós temos aqui uma tensão. 6 vezes 3 é 18, mas aí tem mais um zero. 180 volts. Essa é a tensão no resistor 1. Vou fazer a mesma coisa para o resistor 2 agora. Vamos lá. O 2. Resistor 2. Resistência 2 e a corrente. Então, vamos ter assim. A tensão no resistor 2 será... Qual é o valor da tensão 2? É 4. E a corrente é a mesma. 30 amperes aqui é 30 amperes aqui também. Certo? Também vai ser 30 amperes aqui. Então, 30 aqui. 4 vezes 30. Nós temos 120 volts. Então, veja só. O resistor 1 está sob uma tensão de 180 volts. E o resistor 2 está sob uma tensão de 120 volts. Lembra que eu falei? Tensão, se você pensar no rio, é como se fosse a descaída do rio. Então, esse rio tem duas partes aqui. Aqui, a parte do resistor 1 e a parte do resistor 2. Então, é como se você tivesse uma descaída grande no começo, 180 volts. E depois, uma descaída um pouco menor na segunda parte, 120 volts. Tá bom? Beleza. Agora, ele quer a potência também. Bom, eu já sei quanto é a corrente. Vou marcar de verde aqui. Eu já sei quanto é a corrente no resistor 1. E já sei quanto é a tensão no resistor 1. Então, eu posso usar o pio, né? A fórmula do pio. Aqui, a mesma coisa. A corrente de 30, a tensão de 120. Então, é só fazer o pio para cada um. E eu calculo a potência. Vou pegar aqui. Agora, é a potência. A potência no resistor 1 será a corrente que passa vezes a tensão do resistor 1. A potência no resistor 1, então, será... A potência dissipada no resistor 1 será... Corrente de 30 amperes vezes a tensão de 180 volts. Então, fazendo essa multiplicação aí... Vou fazer aqui, ó... 3 vezes 18. Vou fazer rapidinho aqui, ó... 3 vezes 18. 3 vezes 18 é 24. 3 com mais 2, 5. 54. Só que aí eu tenho mais dois zeros aqui, ó. Não. Então, 5.400. Como é que se mede potência? Se mede em watts. Watts, tá bom? Pode ser também, se você dividir isso aqui por mil, você vai ter 5,4 quilowatt. 5,4 quilowatt, tá bom? Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o resistor 2 aqui, ó. Então, a potência no resistor 2 será o valor da corrente que atravessa o resistor vezes a tensão no resistor 2. Então, a potência será... A corrente é a mesma, 30 amperes, e a tensão agora é de 120 volts, ok? Multiplicando, nós temos 3 vezes 12 é 36. Com mais dois zerinhos, 3.600 watts. Isso aqui é a mesma coisa que 3,6 quilowatt, ok? Olha aí, potência. Quem dissipa mais potência? O resistor 1 ou o resistor 2? O resistor 1, ele tem resistência maior e potência maior, nesse caso aqui, tá bom? Ok, ele está sob uma voltagem maior, né? Uma voltagem maior e ele dissipa uma potência maior. Beleza. É isso, né? Terminamos o exercício completo, ele não pede mais nada, esse exercício 2. Vamos para o terceiro exercício. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Ele diz assim, ó. Uma lâmpada de 30 volts. Vamos desenhar uma lâmpada aqui. Vou colocar um fio aqui, ó. Vou colocar um fio aqui. Vou colocar aqui um... Um soquete aqui, ó, de lâmpada. Um soquete da lâmpada aqui. Vamos desenhar uma lâmpada antiga aqui, né? Uma lâmpada. É mais ou menos assim, né? Lâmpada. E aí é o seguinte, ela tem... Olha só, a lâmpada é de 30 volts e uma resistência de 6 ohms. Vamos anotar isso aqui. Atenção nela. Vou chamar de 1, tá? Vou chamar essa lâmpada de 1. É de 30 volts. E ela tem uma resistência de 6 ohms. É a resistência dela. Resistência elétrica dela. Determine a resistência que deve ser colocada em série com ela. Olha só, a gente vai colocar um resistor agora. Uma resistência. Um resistor aqui, ó. Vai ser colocado um resistor aqui. Esse resistor, a gente vai ter que achar o valor, né? O valor dessa resistência. A gente não sabe quanto é. Não sabe o valor da resistência. E sabendo que vai ser usada numa linha de 110 volts. Ou seja, esse sistema aqui vai ser ligado numa tomada de 110 volts. Então, vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Vou fechar o circuito aqui, ó. Uma fonte, que no caso é a rede, né? A rede da casa, por exemplo. Aqui, nós temos aqui, ó. Mais e menos. E aqui, nós temos uma tensão de 110 volts, tá? Então, o que acontece? Entre os extremos, entre as duas pontas da lâmpada e do resistor, nós temos 110 volts. Eu posso desenhar assim, então, ó. Esse U aqui, geral, é de 110 volts. Tá? Do começo ao fim, ó. Aqui é o início, aqui é o final. Pensa nesse aqui esticado, tá? Então, você tem de um lado até o outro lado 110 volts. Tá bom? Bom, então nós temos que achar essa resistência aí. Primeira coisa, pessoal. A gente pode encontrar a corrente que passa pelo sistema, tá? Se eu encontrar a corrente que passa pela lâmpada, se eu encontrar a corrente que passa pela lâmpada, é a mesma que passa pelo resistor. Tá bom? E eu consigo achar essa corrente porque, olha só, eu tenho aqui a potência e a resistência. Então, vamos achar essa corrente aí. A corrente vai ficar assim, ó. E por... Quanto que é a tensão na lâmpada? É de 30 volts. Quanto que é a resistência na lâmpada? 6 ohms. Então, aqui vai dar uma corrente. 30 dividido por 6 vai dar 5 amperes. Eu sei que aqui, então, nós temos uma corrente de 5 amperes que passa pela lâmpada, mas passa também pelo resistor. Tá bom? Então, aqui eu já sei que aqui, ó, eu tenho uma corrente de 5 amperes. Tudo bem? Bom, dá pra achar também agora... Outra coisa que dá pra achar aqui é a tensão que tem aqui, ó. Essa tensão aqui dá pra achar também, tá? Eu tenho a tensão geral, que é 110 volts, e tenho a tensão da lâmpada, que é de 30 volts. Quanto vai ser a tensão do resistor? Lembrando a fórmula, pessoal. A fórmula é assim, ó. A tensão geral, ela é a soma das tensões dos equipamentos que estão no circuito, tá? O exercício diz que a tensão geral, ela vai ser ligada numa linha de 110 volts. Então, aqui eu vou colocar, ó, 110, tá? Essa aqui é a tensão geral, essa primeira aqui. É a tensão geral onde tá ligado todo o circuito, de uma ponta até a outra. 110 volts. Agora, ele diz que a lâmpada tem lá 30 volts. E aí, quanto que vai dar no resistor? O 2. Vamos calcular, então. Vou passar o 30 pra cá, subtraindo, vai ficar 110 menos 30, e aí eu tenho a tensão no resistor. Então, essa tensão no resistor 2 vai ser 110 menos 30, é 80 volts. 80 volts. Olha só a prova real, pessoal. Se você somar 80 volts, eu vou até apagar ali pra colocar os 80 volts aqui de vermelho, ó. Vou apagar aqui, vou colocar os 80 volts aqui. Se você somar esses 80 volts com esses 30 aqui, dá 110. É a linha geral, a linha toda, então, tá 110. Cada equipamento dentro do circuito tem um pedacinho desse 110. Somando tudo vai dar 110. Então, 80 e 30, ok? Bom, mas ele quer o valor da resistência. Agora, eu já sei, pessoal, vou marcar de verde agora, ó. Eu já sei a corrente que passa por esse resistor e sei a tensão que passa nesse resistor. Então, vamos usar a fórmula da primeira lei de Ohm para calcular a resistência. E fica assim, ó. Vou fazer de verde mesmo. Resistência é igual a Rui. Rui. A tensão que a gente acabou de calcular deu 80 volts. E a corrente é 30, né? Deixa eu ver lá. Não, 5. 5. Estou confundindo com o outro exercício. 5 amperes. Agora, é só dividir. Isso aqui é 16 ohms. Essa é a resistência... Desculpe. No resistor que está aqui. Essa é a resistência de 16 ohms. Ok? Então, está aí. Mais um exercício feito. Se precisar, assista novamente com calma, fazendo as anotações, né? Pausando. Você vai entender. Resumindo de novo. Eu tinha a tensão... Vou pegar o azul aqui agora. Eu tinha a tensão e eu tinha a resistência. O exercício me deu. Com esses dois valores, eu achei a corrente. Achei a corrente. Fazendo essa fórmula aqui da primeira lei. Achei a corrente. A mesma corrente que passa aqui, é a mesma que passa aqui. Certo? Então, eu achei a corrente aqui. Achei a corrente aqui. Sabendo a corrente, sabendo que a tensão é 110 volts, eu calculei também a tensão que tem no resistor 2. Olha lá. Eu peguei a tensão geral de 110 volts e os 30 da lâmpada. Fiz uma subtração para achar quanto que dá a tensão no resistor 2. 80 volts. Está aqui. Sabendo, então, a corrente, sabendo a tensão, eu acho a resistência usando a primeira lei de Ohm. Calculei aqui, dividi. Achei 16 Ohms. É o valor da resistência que vai ser ligada aqui, né? Essa resistência que foi ligada aqui. Ok? Beleza? É isso, então. Então, uma questão curiosa é o seguinte. Se não colocasse essa resistência aqui e ligasse essa lâmpada direto, ela ia queimar. Porque ela é uma lâmpada de 30 volts, não de 110 volts. Você ia ligar uma lâmpada de baixa tensão numa rede de tensão maior. Você ia queimar. Mesma coisa ligar um aparelho de 110 na tomada de 220. Você queima o aparelho. Certo? Então, nesse caso, o que foi preciso fazer? Foi preciso juntar aqui, soldar aqui, né? Soldar aqui um resistor de um valor que, somado com esses 30, vai dar o 110. Ok? No caso, se eu ligar lá, sei lá, um barbeador na tomada, o barbeador é de 110, ligar na tomada de 220, eu precisaria ligar um resistor de 110 junto com o barbeador para poder ligar na tomada e não queimar ele. Ok? Beleza? É assim que funcionam os transformadores, né? Transformadores, para baixar a voltagem, ele usa resistor. Para elevar a voltagem, ele usa um sistema, um outro sistema de espirais, que aí eu vou explicar mais para frente. Ok, ok. Vamos para o próximo exercício. Ok? Temos aqui um outro exercício. Ele tem aqui um circuito elétrico. Você tem aqui uma fonte. Uma fonte que está fornecendo uma tensão de 20 volts. Aí você tem aqui uma corrente I, que vai atravessar o resistor todo. Você tem o circuito todo, né? Você tem uma resistência 1 aqui de 2 ohms, uma resistência 2 de 1,5 ohms e uma outra resistência 3 aqui de 0,5 ohms, tá? Vamos chamar cada um de R1, R2, R3. Então, aqui nós temos R1, aqui nós temos R2 e aqui nós temos R3, tá? Bom, pessoal, para a gente poder enxergar melhor isso aqui, eu vou esticar esse circuito assim, ó. Vou fazer um desenho aqui esticando ele. Então, nós temos aqui um lado positivo. Aí nós temos aqui ponto A. Ponto A. E nós temos o primeiro resistor. Primeiro resistor. Aí nós temos aqui o ponto B. Aliás, aqui ele chama de ponto C, né? Não é ponto B, é ponto C aqui. C, que é esse aqui. Depois tem outro resistor. E aí nós temos aqui o ponto D. E nós temos outro resistor. E aí nós temos aqui o ponto B. E aqui finaliza o lado negativo, tá? Nós temos aqui, ó. Vamos chamar aqui, então, de R1, R2 e R3. Vamos colocar aqui, ó. R1, R2 e R3. Eu sei que o R1 vale 2 ohms. Esse aqui vale 2 ohms. Esse aqui vale 1,5 ohms. E esse aqui vale 0,5 ohms. Outra coisa que nós temos também é a DDP, ó. A voltagem geral aqui, o U, é de 20 volts. 20 volts. Do começo ao fim, tá? Aí um detalhe importante aqui, ó. Quando você enxergar aqui, você tem uma fonte, tá? Você tem uma fonte e aqui você tem um ponto A. Vê que não tem nada aqui, ó. Não tem nenhum resistor desenhado aqui no meio entre o A e a fonte. Então, quer dizer que o A tem a mesma tensão da fonte, tá bom? Quando não tem nenhum equipamento ligado entre um ponto e a fonte, é porque eles estão sob a mesma tensão. Mesma tensão. Então, aqui é 20 volts, aqui também é 20 volts. Tá bom? Beleza? Então tá. Agora vamos fazer o seguinte. Ele pede assim, ó. A intensidade da corrente I. Eu quero saber qual o valor da corrente. Vou colocar de vermelho aqui, ó. A corrente I que entra aqui, né? E vai sair lá, do lado de lá. Lembra que é pelo positivo, né? Ele vem pelo positivo e vai até chegar lá no negativo. Ok, então vamos calcular isso aqui. Pra calcular essa corrente elétrica, pessoal, eu tenho que saber, olha só, eu tenho que saber a tensão que tá aqui, eu já sei, mas eu tenho que saber qual é a resistência de tudo isso aqui junto. A resistência equivalente, tá bom? Então, pra calcular a resistência equivalente, eu vou usar a fórmula da resistência equivalente, que é a soma dos três resistores. Isso pra uma ligação em série, né? Porque, olha só, eles estão em série aqui, um ligado depois do outro. Um atrás do outro, ligação em série. Então, vamos lá, como é que fica o resistor equivalente nesse caso? O resistor 1 vale 2, o resistor 2 vale 1,5, e o resistor 3 vale 0,5. Somando, 1,5 com 1,5 é 2. 2 com 2, nós temos uma resistência equivalente de 4 ohms, tá? 4 ohms é o resistor que substitui esses três de uma vez, tá? Vou até colocar aqui embaixo, ó, resistor equivalente, tá? E nesse caso, nós calculamos que deu 4 ohms. Ele substitui esses três de uma vez só. Ok, agora eu sei a resistência e sei a tensão. A tensão é de quanto? Vamos olhar lá em cima, 20 volts, né? 20 volts, tá aqui, 20 volts. Vou colocar aqui. Então, olha só, se eu sei a resistência e sei a tensão, eu consigo achar a corrente elétrica que passa. Então, eu vou fazer assim, ó, I, usar a primeira lei de ohm, né? I, U, 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 U. E aí nós temos uma tensão de 20 volts e uma resistência de 4 ohms. Então, eu vou ter uma divisão, 20 dividido por 4, 5 amperes. Olha só, então eu tenho, para a letra A, na resposta da letra A, uma corrente de 5 amperes. Esta corrente é a mesma que passa em todos os resistores. A corrente, ela sai aqui, ela vai passar aqui pelo primeiro, vai passar pelo segundo, vai passar pelo terceiro e vai sair aqui também 5 amperes, tá? Começou 5 amperes aqui no início, vai sair 5 amperes lá no final, tudo bem? Então, eu sei que a corrente é a mesma para cada resistor. Agora, ele está perguntando aqui na letra B. A tensão entre os pontos A e C, C e D, D e B. Se você olhar esses pontos, entre A e C é a tensão do resistor 1. Entre C e D é a tensão do resistor 2. E entre D e B é a tensão do resistor 3. Então, eu vou calcular assim, ó. Vou colocar ali os valores que eu já tenho. Vou fazer aqui para o primeiro resistor. R1 vale 2 ohms e passa uma corrente por ele de 5 amperes. Ok? Como é que fica a tensão? Já eu faço. Vou colocar aqui separado agora, ó. Como é que fica a resistência 2? Ela vale 1,5 ohms. E qual é a corrente que passa por ela? É a mesma, 5 amperes. E no resistor 3? Qual é o valor da resistência? 0,5, né? E qual é a corrente que passa por ele? É a mesma, 5 amperes. A mesma corrente passa nos 3. Agora, como é que eu vou calcular a tensão em cada um deles? Vou usar a primeira lei de ohm. Vou usar isso aqui, ó. URI. URI, para os 3, tá? Aqui vai ser do resistor 1. Então, vou por 1 aqui. O I não precisa pôr 1 porque é o mesmo I para os 3, né? Então, não precisa colocar. U2 é igual a R2 vezes I. Primeira lei de ohm. Aqui, tensão... Ah, desculpe. Tensão 3. Tensão 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente I. Então, vamos fazer aqui. Vai dar quanto, ó? U... Vou fazer embaixo aqui, ó. U1 é igual a 2, que é a resistência, vezes a corrente 5. Então, aqui eu tenho uma tensão de 10 volts. 10 volts. Agora, a outra aqui, ó. A tensão 2 é igual... A resistência 2 é 1,5 e a corrente é de 5 amperes. Quanto que vai dar 1,5 vezes 5? 1,5 vezes 5 vai dar 7,5 volts. 7,5 volts. E o último aqui, ó. Tensão 3 é igual... A resistência 3 vale 0,5 e a corrente é de 5 amperes. 1,5 vezes 5, ou 5 vezes 1,5, ou 1,5 de 5 é 2,5 volts. Ok? Então, achei a tensão em cada um dos resistores. Preste atenção que tem a prova real aqui, ó. Se você somar 10 com 7,5 com 2,5 dá 20. 20 volts é a tensão geral aqui, ó. A tensão geral é o que a fonte forneceu, né? Forneceu tudo. Então, a soma das três voltagens tem que dar a voltagem geral do circuito todo. Tudo bem? Beleza. É isso. Então, terminamos mais um exercício aqui. Esse aqui é ótimo para colocar numa avaliação, hein? Aliás, esses três primeiros aqui são ótimos. Vamos para o próximo exercício. Bom, vamos lá, então. Exercício 823, ele diz assim. O gráfico seguinte representa a corrente que passa por uma lâmpada para uso em automóvel. Em função da diferença de potencial aplicada aos seus terminais, tá? Utilizando o gráfico, determine a diferença de potencial. Então, a gente tem que achar o U, que deve-se aplicar a associação de duas dessas lâmpadas em série. Eu já desenhei as duas aqui, as duas lâmpadas em série, para que sejam atravessadas por uma corrente de 1,2 amperes. Já desenhei aqui também. Olha lá, nós temos ali, então, a corrente de 1,2. A mesma corrente que vai passar aqui na primeira lâmpada, vai passar na outra lâmpada. Elas são, as lâmpadas, elas são resistores, né? Estão ligadas em série, como diz no texto. Aí diz o seguinte, o gráfico está aqui, ó. E já dá para ver que o gráfico, ele não é uma... Os resistores, as lâmpadas, não são resistores homímicos. Se eles fossem homímicos, seria uma reta aqui, né? Seria uma retinha aqui. Aí eu poderia usar qualquer ponto, qualquer par, qualquer ponto, para poder calcular a resistência. Só que eu tenho aqui, ó. Ele pede... Então, eu não posso usar qualquer ponto. Eu tenho que usar o ponto que o exercício está dizendo. Olha aqui, ele está dizendo para que elas sejam atravessadas por uma corrente de 1,2 amperes. Então, é só eu olhar o quê? Eu vou olhar no gráfico, onde eu tenho uma corrente de 1,2 amperes, qual é a voltagem que eu tenho que ter. Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho 1,2 amperes, está mais ou menos aqui, né? Mais ou menos não, está aqui. Quantos volts são aqui? 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 5 volts. Então, para que seja atravessado por uma corrente de 1,2 amperes, cada lâmpada... Ó, o gráfico representa a corrente que passa por uma lâmpada. Então, uma lâmpada vai ter que estar ligada a 20 volts. Então, lá no meu desenho, é simples, né? Se eu tenho uma corrente de 1,2 amperes e o gráfico está me mostrando que essa lâmpada está me dando uma voltagem, uma voltagem U, de 5 volts. Você sabe que a tensão, ele tem que estar ligado, então, aqui numa tensão de 5 volts. Se isso acontece para essa lâmpada, acontece para outra lâmpada também, né? 5 volts aqui também. Certo? É a mesma corrente, é a mesma lâmpada com a mesma resistência. Aí, ele pergunta assim... Determine a diferença de potencial que se deve aplicar à associação, ou seja, às duas lâmpadas. Então, está fácil, olha aqui. Se você tem 5 volts para uma lâmpada e 5 volts para outra lâmpada, quanto que dá do começo até o final? Se eu tenho duas lâmpadas em série, resistores em série, e eu tenho cada um... Então, atenção, é só somar as duas. 5 mais 5, 10 volts. Só isso. Não tem segredo. Bem fácil. E fica aí, então, a resolução da número 423. Próxima. Vamos lá. Vamos fazer esse penúltimo exercício aqui. Ele diz assim, ó. Qual o valor da resistência que deve ser associada em série a uma lâmpada? Ou seja, eu tenho uma lâmpada. E eu vou ligar em série um certo resistor. Olha lá. E eu quero saber qual o valor dessa resistência aqui. Ok? Essa lâmpada aqui, ele estava dizendo que o seguinte, essa lâmpada é de 110 volts e de 60 watts. O que é 110 volts? 110 volts é a tensão dela. Vou chamar de U1. 110 volts. E o que é o 60 watts? 60 watts é a potência. Vamos colocar aqui potência 1, 60 watts. A potência da lâmpada. Isso aqui, geralmente, vem escrito assim, no vidrinho da lâmpada. Tá? Bom, aí está dizendo assim, ó. Então, eu vou fazer essa ligação para que trabalhe dentro de uma tensão especificada num local de atenção de rede é de 125 volts. Então, apesar da lâmpada ser de 110 volts, se eu ligar ela direto, sem essa resistência aqui, ó. Eu queimo a lâmpada, certo? Então, eu vou colocar o resistor. Porque ela é de 110 volts. E a rede, eu vou ligar numa rede de 125 volts. Então, a tensão geral aqui é de 125 volts. Aqui, ó. De uma ponta até a outra, 125 volts. Pode ser a tomada, né? A lâmpada é de 110. Então, possivelmente, ela vai queimar se você ligar numa tensão maior. Vamos ligar, então, o resistor aqui. Eu quero saber qual o valor desse resistor aqui. Ok. E aí? Como é que a gente vai fazer? Bom, eu tenho que partir das informações que eu tenho aqui da lâmpada. Vou colocar de vermelho aqui. Eu tenho potência e tenho tensão. Que mais informações eu posso tirar da lâmpada, sabendo essas duas informações aqui? Bom, se eu ligar ela do jeito que ela está aqui, ó. Com esses valores aqui, 110 volts, 160 watts, né? Ele vai funcionar numa certa corrente. Eu tenho que descobrir que corrente é essa que vai passar aqui pela lâmpada. Qual é a corrente que passa pela lâmpada com essas informações aqui. Sabendo a corrente, eu sei que vai ser a mesma que vai passar aqui no outro resistor. Então, já vou saber mais uma informação. Apesar que eu tenho que encontrar a resistência. Mas vamos achar primeiro a corrente. Tá bom? Como eu encontro essa corrente aí? Eu vou usar a primeira lei de Ohm para a lâmpada. Vai ficar assim. Iur. Para a lâmpada só. Qual é a tensão da lâmpada? A tensão da lâmpada é de 110 volts. Ela é de 110 volts. E qual é a resistência da lâmpada? A resistência da lâmpada a gente não tem a resistência. Então, peraí que eu errei a fórmula. Vou apagar. Vou apagar, vou apagar. Desculpe. Vamos fazer de novo. A fórmula não é a primeira lei de Ohm. É a do piu aqui, ó. Da potência. Piu. Porque eu tenho potência e tenho tensão. Aí eu vou achar a corrente. Olha só. 60 watts. A corrente é I. E a tensão é de 110 volts. Eu vou passar o 110 dividindo para achar a corrente. Então, a corrente vai ficar assim, ó. 60 dividido por 110. Cortou? Cortou? Aí eu estou com a calculadora aqui, ó. Fazer aqui, né? Inclusive já está até a resposta ali. Deixa eu apagar aqui. Fazer aqui, ó. 60 dividido por 110. Igual 0,545454. Então, eu vou colocar assim, ó. Aproximadamente uma corrente de 0,55 amperes, tá? Estou arredondando o valor. 0,55. Ok. Achei a corrente que tem que passar pela lâmpada, tá? Se essa é a corrente que vai passar pela lâmpada, como estão ligados em série, também é a corrente que vai passar aqui, ó. No resistor. 0,55 amperes. A mesma corrente. Beleza? Então, olha só. Eu já sei a corrente que passa pelo resistor. Eu tenho que achar o valor da resistência. Para achar o valor dessa resistência, eu preciso de mais um valor aqui, tá? Pode ser ou a potência, ou pode ser a tensão. O mais fácil aqui, pessoal, é a tensão. Quer ver? Qual é a fórmula para a tensão na ligação em série? Essa daqui, ó. Tensão é o 1 mais o 2. Ou seja, a tensão da lâmpada mais a tensão do resistor. Só que eu sei dois valores, olha só. Eu sei que ele vai ser ligado numa rede de 125. Só que a lâmpada, ela é de 110 volts. Então, qual vai ser a tensão no resistor 2? Aquele resistor ali do lado, esse aqui? Então, vamos lá. Só fazer uma subtração aqui, né, ó. Então, a tensão vai ser de 125 menos 110. Quanto é 125 menos 110? É 15 volts. Então, ou seja, a tensão, a tensão no resistor é de 15 volts. A tensão da lâmpada é 110 volts. Certo? E o que mais? A corrente é a mesma, 0,55 amperes. Tudo bem? Agora eu vou achar, então, o que o exercício quer, que é a resistência desse resistor aqui, que vai ser ligado junto com a lâmpada. Vamos lá. Para achar a resistência, agora sim eu posso usar a primeira lei, né, ó. Primeira lei de Ohm é Rui, assim. Qual é a tensão que eu acabei de calcular do resistor? É de 15 volts. E qual é a corrente que passa? Essa aqui, ó, 0,55. 0,55. Vamos fazer aqui na calculadora para ver quanto vai dar a resistência. Vou pegar aqui. 0, quanto que é? 15 dividido por 0,55. Igual. Lá, 27,27. Então, eu vou colocar aqui, ó. 27,3 Ohms. Tá? Esse é o valor da resistência que tem que ser colocada junto com a lâmpada para poder baixar essa voltagem, né, ó. Para poder ligar uma lâmpada de 110 num circuito de 125 volts e não queimar a lâmpada. Tá bom? Se eu ligo direto, pode ser até que não queime, porque a diferença não é tão grande, né? Mas corre o risco, sim, de queimar a lâmpada. Tá bom? Essa diferencinha aí de tensão. Beleza? Depois disso aqui, o exercício não pediu, mas daria para calcular, por exemplo, a resistência da lâmpada. A gente tem aí os 110 volts e eu achei a corrente de 0,55. Fazer essa mesma conta aqui para a lâmpada, né? No lugar dos 15 volts vai os 125 volts. A gente acha, então, a resistência da lâmpada. Tudo bem? E depois disso, daria para achar a resistência equivalente dos dois juntos, que daí era só somar. Mas não precisa, o exercício não pediu. Vamos para o próximo e último exercício. Vamos lá, então, para o último exercício aqui. Ele diz assim, uma associação em série de dois resistores. Então, vamos desenhar aqui. Dois resistores. Um. Dois. Um é de 4 ohms. 4 ohms. E o outro é de 6 ohms. Vamos chamar isso aqui de R1, né? O primeiro aqui R1. E esse aqui R2. É ligado aos terminais de um gerador de tensão 20 volts. Sei lá, uma bateria, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Uma ponta da bateria foi ligada no positivo, por exemplo. E aqui foi ligado no negativo. De uma bateria de 20 volts. Então, vou colocar aqui, ó. Tensão de 20 volts. Determine a energia elétrica consumida pelo resistor de 4 ohms durante um minuto. Então, ele quer saber quanta energia esse resistor vai gastar durante um minuto. Então, nós temos um tempo aí, né? Bom, antes de calcular essa energia, vamos calcular tudo que dá para fazer nesse circuito aqui. A primeira coisa que dá para fazer aqui é calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente é R1 mais R2. Eles estão ligados em série, um depois do outro. Então, é só somar. Então, a resistência equivalente aqui será de 4 mais 6. A resistência equivalente, então, vale 10 ohms. 10 ohms, então, é o valor da soma, né? Dos dois resistores em série. Beleza. Se esses dois são de 10 ohms ligados em uma tensão de 20 volts, com essas duas informações, eu consigo achar a corrente elétrica. Então, vamos lá. Vamos achar a corrente elétrica. Vou fazer de azul aqui do lado, ó. A corrente elétrica, eu vou usar a primeira lei de ohm e o ur. Primeira lei de ohm, então, fica. A tensão é de 20 volts e a resistência é de 10 ohms. Dividindo 20 por 10, nós temos uma corrente de 2 amperes. Corrente de 2 amperes. Achei a corrente que passa, então, aqui, ó. Vai entrar aqui uma corrente de 20 amperes. Óbvio, né? Vai passar pelo resistor 1 e vai passar pelo resistor 2 também essa corrente de 20 amperes. Corrente I. Corrente I. Ok? Tá aí. Achei mais uma coisa aí. O que dá para fazer também? Dá para achar, pessoal, a tensão de cada resistor. Quantos volts tem cada resistor? Eu sei que tudo é 20. Então, tem que ser 2 que somados vai dar 20. Vamos lá. Vou achar a tensão de cada um. Vou achar a tensão do resistor 1. Vou usar a primeira lei de ohm, ó. URI. URI. E vou achar também a tensão no resistor 2. R2 vezes I, que é 1. Então, vamos lá. Quanto dá a tensão no resistor 1? A resistência é de 4 e a corrente, acabei de calcular, que é de 2 amperes. No resistor 2, o resistor é de 6 e a corrente é de 2 amperes. Então, aqui no 1 nós temos uma tensão de 8 volts e aqui no U2 nós temos uma tensão de 12 volts. Se você somar 8 volts com 12 volts, vai dar 20 volts, que é a tensão do circuito todo. Tá bom? Beleza. O que mais dá pra achar? Dá pra achar a potência de cada resistor. A potência dissipada em cada resistor também. Vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui embaixo do primeiro eu vou fazer a potência. A potência a gente acha fazendo piu, ó. A potência no resistor 1, piu. A potência no resistor 1 será a corrente é de 2 amperes e a tensão é de 8 volts. Ou seja, a potência dissipada no primeiro resistor é de 16 watts. E no segundo resistor, nós temos piu também. Piu aqui vai ser 2 e aqui é 1. A potência 2 será a corrente é de 2 amperes e a tensão é de 12 volts. Então, nós temos aqui uma potência de 24 watts. 24 watts. A tensão é maior, então a potência é maior pra uma mesma corrente. Achei, então, a potência, as potências, as tensões. Achei a corrente que passa pelo circuito, 2 amperes. E achamos aqui antes a resistência equivalente de 10 ohms que passa por eles. Agora, o que o exercício ele pede? Está pedindo o seguinte. Determine a energia elétrica consumida pelo resistor de 4 em durante 1 minuto. Esse resistor aqui, ó. Eu quero saber qual é a energia. Vou colocar aqui a letra E, de energia, num delta T de 1 minuto. 1 minuto. Tá? Aí nós temos que usar essa fórmula aqui, ó. Vou passar pra cá, ó. Vou passar pra cá. A potência, ela é a energia dividido pelo tempo. Energia pelo tempo. Tá? Bom, a potência a gente sabe, a gente acabou de calcular a potência, e o tempo é de 1 minuto. Só que a gente tem que deixar no sistema internacional. 1 minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Então, eu sei que no lugar desse delta T aqui, eu vou colocar 60 segundos. A energia é o que eu vou calcular. E a potência? A potência está aqui, ó. A potência do primeiro resistor. 16 watts. Então, eu vou colocar 16 watts aqui. Passa o 60 multiplicando. Então, você vai ter uma energia que é 16 vezes 60. Vamos fazer isso aqui? Vou pegar a calculadora aqui pra ir mais rápido. 16 vezes 60, igual 960. Então, eu tenho uma energia de 960. Como é que fica a energia do sistema internacional? É joule. Energia é joule, ok? Pronto. Achei, então, a energia no resistor 1. Isso aqui foi no resistor 1. Poderia ter achado no resistor 2? Sim, a única diferença é que no lugar dos 16 watts, você vai colocar 24 watts. Tá bom? Mas o exercício não pediu. Mas poderia calcular a energia também dissipada no resistor 2. Vai dar uma energia maior porque é uma potência maior. Você vai multiplicar 24 por 60. Deixa eu fazer aqui só pra ver quanto dá. 24 vezes 60 segundos. 1.440 joules. Então, aqui ó, 960, o outro vai dissipar 1.440 joules. O resistor 2, ele dissipa mais energia porque ele é mais potente, tá bom? Então, se fosse pra aquecer algum equipamento aqui, o resistor 2, ele ia aquecer melhor. Ia funcionar melhor pra isso. Se é uma lâmpada, vai brilhar mais, tá? Se é uma lâmpada, brilha mais. E esquenta mais também. O que mais é isso? Dá também pra calcular a potência do circuito todo, se quiser, tá? O circuito todo fica assim, ó. A gente calculou separado ali as potências. Mas eu posso calcular o circuito todo assim, ó. Pio. A potência é de 2 amperes, que é a corrente. E a tensão do circuito todo é uma tensão de 20 volts. Então, multiplicando aqui por 20, nós temos, então, 2 vezes 20, 40 watts. 40 watts é a potência do circuito todo, dos dois resistores juntos. Agora, olha só. Quanto que dá 16 mais 24? Essa aqui é a potência separada, ó, de cada um. Se você somar as duas potências, vai dar justamente a potência total aqui. 40 watts. Tá bom? Beleza? É isso, então, pessoal. Calculamos tudo aqui que é possível nesse exercício aqui. Ok? Beleza? É isso. Terminamos os exercícios. Essa aqui é a primeira atividade da semana, né? A resolução dos exercícios. Eu gostaria muito que você fizesse esses exercícios com calma, né? Revice. Desse uma olhada de novo nos exercícios, se for possível. Vai pausando, vai entendendo, né? Passo a passo. Pra você não se perder aí, porque daqui a pouco eu vou começar resistores em paralelo no próximo vídeo. E aí a coisa começa a misturar, tá bom? Então, não perca o fio da meada. Ok, pessoal. É isso. Valeu. Por enquanto, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.